Patrícia acredita que foi Malu quem convida o amador para a festa e chama a atenção dela. Ofélia pede explicações a João Miguel sobre seu suposto compromisso com Estefânia. Estefânia convida João Miguel para jantar em sua casa. Malu pergunta se vai mesmo se casar com Estefânia e João Miguel confirma. Malu pergunta a João Miguel se é verdade que ele está namorando Estefânia. Ela fica desolada quando ele confirma o relacionamento. Malu conta a João Miguel o que aconteceu no dia que agrediu o amador e como ele fingiu que estava cego. Estefânia diz a Isabela que espera que Malu não queira mais falar com João Miguel ao saber do namoro dos dois. Inconformado ao saber que Israel está trabalhando com João Miguel, o amador o expulsa de sua obra teatral e jura que Malu ainda vai ser dele, por bem ou por mal. Adriano se oferece para ser professor de Malu. Furioso com o que aconteceu na noite anterior, Patrício não permite que Malu se sente à mesa com a família. Cecília conversa com Malu e pede a ela que explique o motivo de seu comportamento. João Miguel conversa com a filha e pergunta se ela gostaria de ter uma nova mãe. No dia seguinte, Malu prepara o café da manhã do juiz e aproveita que estão sozinhos para dizer que como ele a odeia, assim que João Miguel se casar, irá morar em sua casa. Adriano dá sua primeira aula a Malu e comenta que soube pelo padrão Selmo que João Miguel não é tão santo quando ele acreditava. Isabela e Stefânia continuam planejando como farão para se livrar definitivamente de Malu. Durante a noite, alguém entra no quarto de Malu. Malu acorda assustada e percebe que uma pessoa vestida de preto, com capa, chapéu e bigode, está tentando assediá-la. Seu cachorro late. Patrício e Cecília ouvem seus gritos e o juiz não dá importância, acreditando ser mais de um dos pesadelos de Malu. Cecília, ao contrário, se preocupa e vai até o quarto de Malu para consolá-la. Muito assustada, Malu jura que alguém entrou no seu quarto. E Stefânia e Martírio também vão ver o que aconteceu e quando saem do quarto, encontram Isabela toda vestida de preto. Todas se divertem com a situação. No dia seguinte, Malu ajuda a decorar o quarto de Stefânia e Cecília mostra a ela um colar de esmeraldas que deram de presente para Stefânia. Patrício percebe que está faltando dinheiro e desconfia de Malu ter roubado. Na verdade, isso se trata de um plano arquitetado por Isabela e Stefânia para que todos acreditem que Malu é uma ladra, como forma disso para expulsarem Malu da casa. E Stefânia vai até o consultório, se encontrar com João Miguel e discute com Israel e exige com o namorado Demita. E Stefânia vai até o quarto de Malu.